Mãe, será que no final de semana que vem eu posso ir no cinema com a Anabete? Você quer sair com a Anabete? Aquela sua amiguinha que você fala todo santo dia por mensagem de íris desde que você voltou do equipamento? É, ela mesma. É que mãe, acredita que ela nunca viu um filme na vida? Sério? Sim, e eu meio que prometi que se a gente saísse vivo da nossa missão, eu ia levá-la pra ver um filme. Filho, você chamá-la pra sair? Mais ou menos? Mãe, você tá bem? Tô perfeitamente bem, filho. Então, tá. Eu posso sair com a Anabete? Vamos fazer assim. Você liga pra Anabete, pede pra ela dar o número do pai dela, aí eu ligo pro pai dela e a gente marca direitinho pra vocês verem saírem, ok? Ok. Valeu, mãe, você é melhor. Eu vou ligar pra ela. Ai, esses dois ainda não tem alguma coisa no futuro. Eu vou ligar para ela. E eu vou ligar. Eu vou ligar para ela pro caminho. Obrigado.